Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende efeitos de decisão contra o prefeito de Cuiabá O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de decisão liminar mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso que determinou o afastamento por 90 dias do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro O político é investigado em ação civil pública por suposta contratação irregular de servidores públicos municipais Na ação, o Ministério Público de Mato Grosso alega que por meio da contratação irregular de 252 funcionários temporários realizada em 2018, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá foi utilizada para fins políticos A defesa entrou no STJ com o pedido de suspensão da decisão, sustentando, entre outras coisas, que a contratação dos servidores temporários foi um problema herdado de gestões anteriores e que há um esforço atual da Prefeitura para adequar as novas contratações aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso Ainda segundo a defesa, o objeto da ação civil pública foi superado, tendo em vista que os servidores temporários já foram exonerados O ministro Humberto Martins afirmou, entre outras coisas, que o afastamento cautelar de prefeito acusado de ato de improbidade é medida a ser aplicada em situação excepcional, desde que fundamentada em elementos concretos que mostrem que a manutenção no cargo representa risco efetivo ao interesse público Circunstância que, para o magistrado, não ficou comprovada nos autos Apesar da suspensão dos efeitos da decisão do TJ do Mato Grosso, o prefeito vai continuar afastado do cargo em razão de decisão proferida pelo juízo criminal e que não é objeto da presente medida